Olá estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre o artigo de opinião. Vamos aos conteúdos? Você conhece a estrutura de um artigo de opinião? Saiba que é um tipo de texto dissertativo argumentativo, que o autor do artigo de opinião é chamado de articulista. O artigo de opinião deve ter a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão, aos quais devem contemplar na introdução a contextualização e sua posição diante do tema. Então ele vai desenvolver o tema e vai apresentar a tese, que é nada mais do que a sua posição, a sua opinião referente ao tema. Desenvolvimento, argumentação e contra-argumentação. Ele vai colocar ali fatos que comprovem e que fortaleçam sua opinião. E a conclusão é um resumo das ideias apresentadas no texto. Vamos a um trecho de um artigo de opinião? Eugênio Cunha, por uma escola instrumentalizada e sensível. O período de isolamento físico permitiu que o estudante desenvolvesse autonomia e disciplina durante as aulas remotas. De certo, a aprendizagem da nova geração de aprendentes está estreitamente ligada à autonomia. não se aprende apenas por memorização, mas pela capacidade de envolvimento nos mecanismos de construção do conhecimento, por meio da resolução de problemas, pensamento reflexivo e execução de atividades. Dessa forma, as competências são melhor desenvolvidas em ambientes A educação poderá ter esses matizes a partir de agora. Não há como voltar a um ensino baseado apenas na memorização. No modelo ativo, o professor propõe desafios, sugere instrumentos, estabelece a colaboração. O aluno procura soluções, refina sugestões e estabelece sua identidade. A aula colaborativa gira em torno de quem aprende, mediado por quem ensina. A docência se materializa pela mobilização discente. Que alternativas existem para tal? Como suscitar desafios para que o aprendente seja estimulado a aprender? De fato, para atingir todos os educandos, personificando as ações pedagógicas, será necessário traçar propostas, estabelecer competências individualizadas. O conteúdo poderá ser o mesmo, porém, o objetivo para cada estudante deverá ser diferente, em razão das condições individuais. É preciso lembrar que estamos no período de implementação implementação da Base Nacional Curricular, a BNCC. Porém, o mais importante será humanizar as práticas de ensino, no presencial ou no virtual. O acolhimento de alunos e professores será o primeiro passo para as mudanças. As instituições escolares, públicas e privadas terão que investir em seus educadores, provendo um olhar instrumentalizado e sensível. Instrumentalizado, porque para ensinar é preciso conhecer. Sensível, porque não há educação sem laços humanos, sem dimensões afetivas. Durante a leitura do trecho desse artigo de opinião, pudemos inferir o sentido de palavras e expressões, observar os usos das conjunções advertativas, mais e porém, utilizadas pelo articulista, porque algumas opiniões são previsões do que pode ser modificado no ensino e reconhecer a estrutura do texto. Neste vídeo, nós falamos sobre o artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho